Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de laboratório de programação Hoje a gente vai mostrar mais uma outra característica que distingue as linguagens Python e C Que é com relação a espaço em branco, em dentação Em Python, vocês devem lembrar que os espaços em branco, os tabs e quebras de linha são importantes Então vamos ver aqui rapidamente Se eu simplesmente começasse um programa, desse um espaço, mandasse imprimir, por exemplo Olá, mundo Esse programa já está com erro, né? Por que ele está com erro? Ele tem uma indetração errada, ou seja Eu dei um espaço aqui, um tab, e isso, para a linguagem Python, tem um significado Isso aqui estaria ok se, por acaso, por exemplo, eu tivesse aqui algo do tipo For e um range de 5, por exemplo Aí eu vou estar imprimindo 5, olá, mundo, exemplo Então, essa indentação, ela tem um significado dentro da linguagem Então, o que estiver indentado pertence a esse for O que estiver fora Vou botar aqui mundo E aqui, olá Então, por exemplo, ele imprimiu aqui 5 olás e apenas um mundo Por quê? Porque o mundo não faz parte deste for Ele está fora do for No momento que eu indento, ele pertence ao for Então, esse é o comportamento do Python Já em C, não Em C, se eu tentasse fazer algo equivalente, né? Olha lá E aqui, mundo Não importa como que está indentado Isso, para ele, é insignificante Não importa que esse programa esteja desta maneira Ou esteja tudo em uma única linha Por quê? Porque o que delimita Uma linha Um comando e outro É o ponto e vírgula Então, quando eu coloco ponto e vírgula Ele sabe que aqui é um comando Ponto e vírgula já começou um outro comando Ponto e vírgula já começou um outro comando E o que marca O que está dentro ou fora Não é a indentação São chaves Então, existe uma chave que abre E uma chave que fecha Existiam linguagens mais antigas Que usavam palavras Tipo begin De começar E end De finalizar O c foi bem simples Bota só um ab chaves e fecha chaves Tudo que está ali dentro Pertence, por exemplo A esta função A gente vai falar sobre função mais à frente Então, quando eu tenho algo parecido Com O python Que é o if Vou fazer o parecido Não, o for A gente vai ver também os comandos em uma outra aula Então, for For Int I Igual a zero I Menor do que cinco I Mais mais Então, este for A gente vai ver mais em detalhe Depois Ele teria O mesmo significado Do Daquele for Lá do Do python Então Como Apenas o olá Está dentro Do for Entre o ab e fecha chaves Apenas o olá Que é impresso Se eu quero que eu imprima o mundo Eu tenho que colocar ele Entre o ab e o fechar De chaves Então agora aparecem os dois Mas não importa Qual que é a indietação Não importa Ele não dá erro Com relação a isso Então Em C Indentação Não faz parte Da sintaxe da linguagem Você tem que preocupar com Abre e fecha chaves Porém É É mais fácil A gente Ler um código indentado Sempre foi muito importante Indentarmos Os nossos códigos Então Isso Sempre foi uma boa prática De programação O python Pegou essa boa prática De programação E tornou ela Obrigatória Passa a fazer parte Da linguagem Você não consegue escrever Um código Que não seja Sintaticamente Mais legível Usando indentações Então Aqui a gente Destaque Aqui por exemplo Esse programa aqui É a forma Ideal da gente escrever Usando a indentação Deixando muito claro Quais comandos estão dentro Estão alinhados A quais outros comandos Porém Para o compilador Este código Ou este código Aqui É o mesmo significado Ele não vê diferença Com relação a esses dois programas Para mim Para ele Esses dois programas São válidos Porém É destacado aqui Que a gente tem que ter Algum cuidado Com relação a alguns Espaços Então Por exemplo Este espaço aqui Eu não preciso se preocupar com ele Se eu tivesse algum espaço aqui Também não preciso se preocupar Porém Eu não posso Juntar algumas coisas Por exemplo Eu não posso juntar O int com main Por que? O int Significa Um tipo Uma palavra reservada Para tipo aqui Main É um identificador Se eu juntar ele Ele considera Que tem um outro identificador Aqui Chamado int main Porém Sintaticamente Não está correto Esse programa Porque ele está começando Com o identificador Então a gente vai ver Que funções A sintaxe é Um tipo Um nome E depois Entre parênteses E os parâmetros Então A gente tem que ter Alguns cuidados Aqui também é a mesma coisa Então Eu não posso juntar Esses caras Mas porém Eu poderia juntar Isso aqui Esse espaço Não tem problema E quando eu tenho expressões Do tipo Int x É igual a A mais 2 Que multiplica 5 Eu posso escrever Com espaço Né Vou colocar x Aqui Já existe Mas Eu posso Ignorar Esses espaços Porque no caso Do Operadores Vocês devem lembrar Que Nome de variáveis Não podem ter Operadores Então ele sabe Que x mais 2 Multiplicado por 5 Isso aqui não é Um único identificador Porque identificadores Eu não posso ter Esses símbolos Especiais Como operadores Então ele sabe Que eu tenho aqui Uma variável Um operador Um inteiro Uma multiplicação Um outro operador E um outro Valor inteiro E aí ele consegue Distinguir esses elementos Ok Então Aqui a gente encerra Esse vídeo O importante destacar Que é essa diferença Com relação a uma linguagem Python e C Que a linguagem C Faz bastante Usos de Chaves Então dentro de funções Dentro de comandos Que a gente vai ver E por ser O que importa É esse Esse abre Fecha chave Então a identação Não tem Significado Dentro da linguagem E como a linguagem Utiliza ponto e vírgula Eu posso Trabalhar Com comandos Na mesma linha E por curiosidade Pessoal Aqui Por exemplo Se eu coloco Essa linha E essa outra linha aqui Eu tenho Eu tenho Um erro sintático Aqui Porém Aqui no Python Eu posso Usar O ponto e vírgula Se eu uso O ponto e vírgula Aqui ele tem o mesmo Significado Então ele sabe Distinguir agora Que eu tenho aqui Dois comandos E uma última curiosidade É que Essa característica Do C De você poder Ignorar Os espaços As indentações E essa característica É presente em outras linguagens Como Javascript Você pode pegar Uma Utiliza Utiliza Através de vários Frameworks Essa característica Então uma função Do tipo Aqui Em Em Javascript A gente poderia Passar Essa função Para um processo Que se chama De minificação Que ele Remove Esses espaços Desnecessários Então observe Que aqui Ele não Separou Functo e Dove Porque aqui A gente teria O mesmo problema Com relação A linguagem C Mas Vários programas Que eram muito longos A gente consegue Reduzir bastante Com esse processo E usando a internet A gente está Poupando Largura de banda Então Diversas linguagens Tem essa mesma Característica do C Diferentemente do Python Então para A gente conseguir O mesmo efeito Em Python A gente Não conseguiria Exatamente o mesmo efeito Então E lembrando aqui Que o Python Pode usar Ponto e Vibro Para alcançar Um resultado Parecido Poder Por exemplo Colocar Vários comandos Em uma única linha Então a gente Encerra o vídeo Agora Até O próximo